Requeijão, leite, iogurte, café, adoçante, chá. É o mundo das embalagens. Tudo vem dentro de alguma coisa. Mas para a Vanice separar os resíduos é rotina. Tá na cozinha, tá descartando alguma coisa e tal, já tem um lixinho perto e já vai descartando lá. Aí tomou o refri, acabou a água, já pega a garrafa, pede, põe dentro do lixo. Fica perto, fica tudo muito próximo, tu consegue ter esse controle. E não custa nada. Na verdade custa quando o sistema não funciona. O otimismo da bióloga acaba assim que ela abre o container que deveria receber somente resíduos orgânicos. Metade do bairro, enfim, acaba não fazendo isso. Ninguém quer falar sobre o assunto, mas a sacola de quem leva o lixo denuncia. Primeiro é uma decepção, porque todo mundo sabe da consciência do meio ambiente, tudo que tem que separar o lixo, tudo que tem que fazer, entendeu? Aí tu passa lá a tua semana toda separando teu lixo, tal, quando tu vem aqui, tu não pode contar com que só o teu lixo orgânico vá para o aterro. Porque outras pessoas colocam todo o lixo seco junto, então isso acaba prejudicando todo o processo final, na verdade, do descarte desse resíduo. A coleta automatizada do lixo orgânico em Porto Alegre começou em 2011. A seletiva, com dias marcados para recolher o resíduo seco, completa 25 anos em julho. Já o resultado está longe do ideal. No ano passado, o DMLU emitiu mais de mil multas, porque o resíduo não foi separado. Se o serviço de coleta verificar que não há separação e denunciar ou encaminhar essa informação para o serviço de fiscalização, o condomínio, a pessoa física ou a pessoa jurídica pode ser punida por isso. É passível de multa. O brasileiro é indisciplinado. Ele não tem medo de lei. Para a gente mudar esse quadro, ou pelo menos apontarmos um caminho, é preciso que o gestor público faça a sua parte. Invista muito nisso, porque é preciso realmente de investimentos. E também junto com a educação das pessoas. Porto Alegre produz diariamente duas toneladas e 200 quilos de resíduos. É como se cada cidadão do acordar ao dormir gerasse um quilo e meio de lixo. E esse mesmo cidadão não encaminha nem 10% do que produz para a reciclagem. Dos 200 quilos diários enviados às unidades de triagem, somente 9% são aproveitados. De novo mal separado, o restante é rejeito e vai para o aterro sanitário. Melhor seria se nós deixássemos de enviar essa grande quantidade para o aterro e uma parte dessas mais de 2 mil toneladas fosse destinadas, por exemplo, para uma biodigestão, para um reaproveitamento mais efetivo de orgânicos que podem ser reaproveitados. E isso depende do estudo de novas tecnologias para essa finalidade. Produzir menos é a melhor solução, mas reciclar é uma forma de devolver o que já é resíduo ao circuito produtivo. Essa empresa de São Leopoldo, no Vale dos Sinos, desenvolveu um tipo de madeira ecológica. Nossa intenção é tentar contribuir para que cada pessoa que compra um perfil desses em madeira plástica não esteja comprando uma tábua em madeira natural. Além de não derrubar árvores, a principal matéria-prima são os vários tipos de plásticos recicláveis e ainda a casca do arroz. Com o processo, os perfis plásticos ficam com aspecto de madeira e são usados para fabricar móveis, decles de piscina e também substituir equipamentos de uso industrial. O pallet com eucalipto, depois que ele quebra, ele acaba sendo condenado, é colocado para queima ou é descartado. O pallet na linha de madeira plástica, ele é infinitamente reutilizável, faz com que a empresa não tenha rotatividade na reposição desse material. O custo ainda é mais caro do que o da madeira comum. Um dos motivos é a qualidade do plástico reciclável. A indústria acaba tendo que descartar muito material mal separado na origem. Hoje a dificuldade justamente é a consciência no descarte. Se existe algum incentivo até a nível de consumidor final, a tendência seria a nossa matéria-prima ter redução de custo e, por consequência, o produto também ser muito mais utilizável.